Olá amigos aqui do canal do Criatório Lima Campos, mostrar a vocês o nascimento de um bezerro hoje. 3 de fevereiro de 2021, essa vaca do meu sogro. Eu mostrei o nascimento de uma bezerra em 2019, não lembro mais ou menos o mês, acho que foi no mês de julho, por aí, não sei, e ela está aparecendo novamente. Eu acredito que essa seja a segunda cria dela. Vamos agora aplicar uns medicamentos nela. Bezerro macho, muito bonito, grande, essa vaca gosta muito de parar animais grandes. Então, assim, tem uma complicaçãozinha toda vez que ela vai parir, porque o bezerro é muito grande, dá um trabalhozinho. Mais uma vaca mansa, como vocês podem ver, estou bem próximo dela, ela nem contato comigo tem. Como uma boa mãe, amorosa. Já está indo atrás do leite. O bivão chegou, o bezerro começou a crescer. Essa aí toda vida gostou de ficar atrás sem encontrar a mãe, fica para trás e fica procurando, berrando aí, feito uma louca. É isso aí, amigos. E mesmo, é só fazer esse registro aí para o canal. Muito obrigado a todos vocês que assistem aqui nossos vídeos. Deixe seu like. E você que também é inscrito, se inscreva. Fiquem com Deus.